E aí meu povo, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GSE Tutors. Vamos trazer uma novidade muito top aqui para vocês, a inteligência artificial para WhatsApp. Você ensinar passo a passo a como tê-la aí no seu dispositivo e especificamente instalada no seu WhatsApp. Vamos para o passo a passo, sem enrolação, vou direto ao ponto. Primeira coisa, você vai clicar aí no WhatsApp, logicamente, clicar nesse íconezinho aqui como se fosse adicionar alguém de conversa. Em seguida, você vai pressionar a opção novo contato. Aí aqui, você vai colocar o seguinte nome, luz.ia. E aqui no número, você vai colocar o seguinte número. Coloca aqui o número 34, tá? O código aí do país Espanha. E em seguida digite esse número. 61-3288-116. Clique em salvar. Ok, foi adicionado com sucesso. Agora você vai lá no alto aqui, clica na lupinha e escreva Luzia. Pronto. Luz ponto. Vai aparecer aqui Luz ponto IA. Você vai clicar. E agora, você acaba de adicionar aqui uma inteligência artificial no seu WhatsApp. Eu vou escrever uma coisa aqui e vou pedir que ela me ajude sobre algum tema. Me dê algumas dicas. Se eu escrever aqui, já volto. Pronto, adicionei aqui. Me dê dicas de vídeo. Tá, de vídeos. Tutoriais para celulares. Bom, me informou aqui que pra eu continuar, eu preciso aceitar as políticas de privacidade. Bom, depois eu coloquei um oi aqui. Não precisei aceitar nada por enquanto. Coloquei um oi lá. Olá, GCR. Como posso ajudar você hoje? Aí eu coloquei aqui e escrevi. Me dê alguns temas para a criação de vídeos para um canal de tutoriais de tecnologia. Vamos ver o que ela responde. Pronto, já me respondeu. Claro, aqui estão algumas ideias e temas para vídeos em um canal de tutoriais de tecnologia. Como configurar um roteador. Dicas para proteger seu computador contra um antivírus de mauvares e assim por diante. Deu 10 dicas aqui. Espero que as sugestões sejam úteis para o seu canal. Muito top. Deixa eu ver se ela cria imagem, pessoal. Cria. Bom, pedi pra ela criar uma imagem de uma maçã. Vamos ver se essa inteligência artificial para o WhatsApp ela cria imagens também. Vamos ver. Me deu um link aqui. Deixa eu ver. Cliquei no link. Me direcionou para um link que deu erro. Deixa eu ver. Criar uma imagem de um gato. É, no caso aqui de imagem tem um probleminha aqui. Até chega a criar. Mas me leva para um URL aqui. Não sei se pega alguma imagem da internet. Por enquanto, ela é interessante para a criação ou te dar ideias de algum tema que você pedir. Então, realmente muito top. Eu fiz um outro vídeo relacionado a uma tecnologia semelhante, uma inteligência artificial semelhante para o WhatsApp. Que além de fornecer informações sobre algum tema que você perguntar, ela também cria imagens. Então, está aparecendo agora para você no final desse vídeo. E também esse outro vídeo aqui muito interessante do canal. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele like para eu entender que você gostou. E se você não é inscrito, é novo aqui no canal. Clique no botão de inscrever abaixo e ative o sininho. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Forte abraço. Valeu.